One State RP, começa como? Começa animado, começa com guerra, começa com muito tiroteio, sim galera, é isso mesmo. Eu vim aqui no hospital da cidade e os caras falaram que tinha polícia numa ponte, fazendo aí tipo uma intervenção e tudo mais, e a polícia não tá deixando ninguém pra facção. Então o que a gente vai fazer, mano? A gente simplesmente vai pegar, vai se unir com essa galera e vai atrás da polícia, meu parceiro, é isso mesmo. Cadê meus camaradas, mano? Cadê os caras, mano? Aqui, aqui ó. E aí, meu mano, bora lá, bora lá, cadê? Deixa eu entrar aí também. Vamos lá, vamos lá. E nós já tamo como, velho? Já se reunimos aqui com outra galera aqui, mano? Ó, esse carro branco tá junto com nós, é, galera. Hoje o vídeo já começou um pouco mais movimentado. Lembrando que o One State RP é um jogo de simulador da vida real, cara. Se você quiser jogar, basta você pegar e baixar ele no seu celular, utilizando o link que tá aqui na descrição, isso mesmo. Utiliza o link que tá aqui na descrição e o meu cupom também, tá? Se você usar o meu cupom, você vai ganhar alguns pontos aí, você vai ganhar alguns bônus aí quando você baixar o jogo, beleza? E aquele carro branco ali que tá voado, mano, ele acabou de trombar a nós, falou que os caras tá na ponte esperando reforço. E o reforço é quem? É o God, meu parceiro, junto com esses manas aqui. Tomara que eu consiga matar, né, velho? Tamo passando aqui perto da praça aqui e agora nós tá sentindo no rumo ao tiroteio aí. É essa guerra que tá pegando aí da polícia com esses manas aqui, velho. Caraca, velho, o maluco brotou com nada aqui, ó. Bora, vambora, vambora, vambora. Pegar, pô, vamos só. Foi, 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 foi. Ih, já mataram, velho, já mataram, já mataram. Caraca, velho. Isso aí, moleque, isso aí, me representar, pô, tô boladão. Já era, mano, deu nem tempo, tio. Caraca, brotou do nada, velho. E aí, será que vem os parceiros dele pra cá, mano? Ele viu de longe, mano. Caraca, velho, tá maluco. Caraca, velho, tá maluco. Os caras tá perdendo nenhum policial que aparece, mano. Pô, vou ali no meu QG buscar umas balas ali, mano. Vou comprar umas balas ali rapidão no meu QG, rapidão. Já volto aqui. Ainda, ainda, ainda. Aqui, ó. Vou fazer minha pichaçãozinha aqui. Calma aí. Poxa, vou mostrar do que a tropa do God é, né? Aqui, ó. Deixa o like, meu parceiro. Deixa o like pra minha arte aí, ó. Já era, meu pivete. Não tem nem como. Deixa o likezão pra minha arte aí. Vou me encostar ali no QG. Vou comprar as munições rapidona, velho. Cheguei aqui no QG, mano. Ó, Malik é bocas e boas, daquele jeitão. É aí, meu mano. Ô, fala aí, meu mano. Vão ali dentro do QG ali. Vamos comprar umas balas ali. Ó o QGzinho, mano. Ó o nosso QGzinho aqui. E aí, meu chefe, beleza, mano? Beleza. Tranquilo. E aí, trabalhando muito pra faca, hein, mano? Tô trabalhando, mas eu... Toda vez tem... O bagulhinho do Discord aí. Eu vou comunicar melhor lá. Vai ser uns videozinhos que eu vou falar do Discord, mano. Pra rapaziada. Pera aí que eu vou comprar as munições que não vai pra guerra contra a polícia aí. Deixa eu pegar aqui. Loja. Tá, deixa eu comprar uma munição aqui, rapaziada. Munição de fuzil, velho. Vou comprar, mano. Ah, comprar 90 logo, né? Não vou gastar mais nada com isso aqui, ó. Aí, eu coloquei presente aí pra... Pra gang, você recebe também? Coloquei... Vê aí. Eu vou comprar um colete aqui. Vou comprar aqui, ó. Munição. Aqui, ó. Colete, mano. Poucas. Poucas ideias. Já tá o lugarzinho marcado aqui, galera. Ainda vai se encontrar... Sabe com quem, rapaziada? Nada mais, nada menos. Que é aquele pessoal do último vídeo lá. Aquele Vini. Certo? Eu tinha que ter uns acertos de conta com ele e tudo mais. Só que parece que é aquilo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a gente vai se encontrar com ele porque parece que vai também na função aí contra a polícia. Isso. Traz esse GTR pra lá, ó. Ó, GTR Supra, mano. Ó, aqui, aqui. Opa! Aqui, ó. E aí, meu parceiro? Trouxe até um aliado aí, hein? Falei com os caras da Tony, tá ligado, pô? E aí? Eles vão pegar tudo de evento, pô. Evento? Que evento? Nós não conseguem nesses eventos não também? É Porto, pô. Olha. Mano, não há tempo, tá ligado? Vamos lá, vamos lá então. Vamos lá. Só marcar no Porto? Bora lá. Bora lá no Porto. E aí, qualquer coisa, a gente vem pra cá de novo, tá ligado? Não, fechou, fechou. Vou chamar mais cara pra trocar. O bagulho é que eu quero trocar tiro e catar esses polícias aí, mano, que tão armando pra cima de mim. Pô, é isso daí mesmo, pô. Tu é a gente policial? Bora matar todo mundo, pô. Matar eles, se me expulsaram. Cola aí, ô menor. Menor da minha ganga aqui, ele vai comigo, ó. Quando eu falo aqui o One Stage, rapaziada, pra celular é uma coisa muito louca, mano. Olha esse roleplay que roda diretamente no seu celular, cara. Olha o tanto de maluca aqui, véi. Olha o tanto de gente ali, mano, ó. Todo mundo aqui, né, tá esperando. Tá me devendo, não me pagando, é safado. Ó, quem é que tá ali, mano? O cara da Tony aí, ó. Ah, a mina ali é mentirosa. Só vitória aqui, se você não assiste o último vídeo, corre lá pra assistir que você vai entender do que eu tô falando. Só que só tem muita gente, mano. Quando tem muita gente, rapaziada, aí fica muita falação, né? Mas enfim, a gente tá aqui porque nós estamos esperando o evento do Porto, que vai começar e vai atirar em todo mundo, filho. Vai matar geral. Rapaziada, eu despausei só pra você ver. Olha o tanto de gente que tem aqui pra participar no evento, mano. Olha o tanto! Olha o tanto de gente, mano, que tem aqui pra participar no evento. Caraca, velho! Tem muita gente aqui, mano! Vamos ver. Galera, calma, calabrido. Cliquei! Consegui! Nova tarefa disponível. Consegui, mano! Eu acho que eu consegui criar. Eu acho que eu consegui. Consegui, consegui. Ah, qual foi, mano? Número máximo excedido. Os caras não conseguiam pegar, ó. Não deu tempo, ó. Deu pegar, ó. Mano, é muita gente, galera. É muita gente tentando pegar o evento. Tá vendo, ó. É muita gente. Eu não consegui pegar, não, ó. Aí, tu vai postar. Qual foi? Fala pra mim aí. Não vai ter tiro aqui, não, mano? Eu queria pipocar, rapaziada. Aí, dá uns tiros, uns pipocos aí. Não tem, não? Caralho! Aí, vai aparecer lá no teu canal, lá. Ah, se tiver tira aí, se não arrumar um pipoco, vai, mano. Vai ter ou não vai? Então vamos, x1 aí, tu? Não, aí não. Eu quero matar a polícia, mano. Não mata aliado. Não, aí nós resolve lá fora. Mas vamos tirar um x1 aí, tu? Não, eu quero matar a polícia. Vamos chamar a atenção da polícia, né? Mata a polícia, pô. Não, eu vou matar a polícia, então. Adiciona aí que eu vou te chamar e nós vamos matar a polícia. Demorou, demorou. É nóis. Vamos indo ali. Aí, rapaziada. Seguinte, mano. Eu vim aqui na oficina porque os caras falaram que assistiram o vídeo aí anterior meu. Falou que eu tenho um monte de peça e eu não prestei atenção. Deixa eu vir aqui, ó. Falou pra eu clicar aqui na parte prêmio. Olha o tanto de peça que eu tenho, velho. Aqui, ó. Mandou eu mesclar aqui umas paradinhas aqui, certo? Pra eu poder fazer uns motor aqui, ó. Igual, ó. Vou mesclar esse, ó. Beleza. Fiz uma transmissão, certo? Consigo fazer turbo, ó. Consigo fazer um turbo aqui. Será que consigo fazer mais um... Nossa, cara. Peguei um turbo azul, beleza. Vou mesclar tudo essa suspensão aqui, ó. Olha o tanto de suspensão que eu tenho, cara. Aqui, ó. Tô fazendo várias. Como eu não vou usar partes econômicas, vou mandar tudo embora. Não dá nada, não. Ó. Vou mandar tudo embora. Essas partes econômicas aqui não tem importância. Só pra eu limpar meu inventário aqui. Eu tô com 700 mil. Tá, beleza. Eu não tô conseguindo ganhar reputação pro meu carro. Eu preciso ganhar... Opa! Liberou aqui, hein? Ó, liberou aqui, hein? Liberou uma reputaçãozinha aqui. Já vamos colocar. Boa. 12 mil. Coloquei um aerozinho raro ali nele. Boa. A roda tá de boa. A cor externa também. Coloração. Aqui eu vou colocar sem nada. Que eu quero mostrar que eu tô dentro do carro, beleza? Bom, nós ia sair daqui... Mas os polícias apareceu. Olha, olha, olha. Vaza. Hoje nós tá tetrado pra polícia, galera. Hoje nós tamo como? Nós tamo contra a polícia aqui, velho. Tá aqui, ó. Cadê eles? Hoje nós tamo contra a polícia, rapaziada. Olha os policinha ali. Acho que vazou, hein? Foi embora. Foi embora? Foi embora? Correu. É, correram, mano. Aqui é o crime. Tá tirando. Vamos na caça desses caras aí, mano. Vamos procurar esses caras aí. Bora. Qual foi, polícia? Qual foi? Vem. Vem. Aham, fi. Hoje eu tô pro crime, ladrão. Se vier trombar, é tiro. Olha lá. Olha lá. Vem. Hoje nós estamos pro crime, fi. Um homem que não tem paz, que é guerra com geral, meu parceiro. Cadê eles? Cadê eles, mano? Corre eles. Corre eles. Ali, 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 ali. Correu não, correu não. Tá aqui, ó. Correu não. Derrubbei um. Derrubbei um. Falta o outro lá, ó. Lá do outro lado. Um já foi, um já foi. Um já foi. Tá por aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Vem, polícia. Opa. Opa. Tá comigo. Vai, 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 vai. Na reta, na reta. Na reta, eu te pego. Na reta, eu te pego. Boa, moleque. Aqui é dois, mano. Contra a polícia, não tem ninguém comigo, fi. Tá tirando, ladrão. Volta, filho. Volta. Eu disse. Nós ia pegar esses polícia. Nós ia mostrar do que nós é capaz. O que que aconteceu? Os polícia foi de base. É F, meu parceiro. É F. Agora eu tenho que vazar daqui, mano. Ó a rapaziada mandando mensagem aí. Lembrando, galera. Isso aqui é um One State RP. Simulador de vida real. Tá? Tudo que acontece no jogo, fica no jogo, beleza? Você quer baixar o One State? Quer jogar comigo? Quer fazer parte da minha gang? Faz o seguinte. Mano, entra agora aí no meu Discord. Baixe agora o One State RP. Utiliza o meu código alisongod, beleza? Pra você ganhar aí alguns brindes. E não esquece, cara. Comenta aqui o seu nick pra eu poder te adicionar também. Beleza, meu parceiro? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Eu fui. Ui. Ui. Ui.